Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul Internacional direto de Pacasmaio, no Peru. Como vocês podem ver, condições glésiosas hoje lá em Pacasmaio. Para quem conhece essa onda, é uma esquerda alucinante, muito forte, sempre contando com a presença dos lobos marinhos. Essas pequenas informações que vocês podem ver, dá para confundir com pedras, são lobos marinhos sempre presentes nas regiões. Como vocês podem ver, hoje nós temos as ondas de 1.000 metros, hoje pela manhã, com vento de 18 km por hora de sul, sudoeste, a ondulação também com influência de sul. E também, nesta manhã, pouquíssimo vento na parte da tarde, sempre favorecendo o kite surfing. O vento deverá chegar a 22, 23 km por hora. Neste momento, praticamente nada de vento. Nós temos aí de 8 a 9 km por hora. O que não prejudica a formação das ondas, deixando o mar glass. E também, sempre lembrando que esse 0,8, 0,5, que a gente passa aqui em formação, no Peru, essa medida, ela é feita por trás nas ondas. Então, aquele meio metrão a 1 metro consistente, as esquerdas abrindo muito, praticamente zero de vento por essa manhã. Nosso amigo José Luiz, trazendo esse boletim exclusivo aqui para o Parador Ondas do Sul, com oferecimento do Hotel El Mirador, lá de Pacasmaio, no Peru. Região excelente de surf agora, nesta época do ano. Bem semelhante aqui à Costa Gaúcha, no inverno. As ondas com águas mais quentes. Então, valendo realmente a trip para lá. Agora ficamos aí com nossos apoiadores. Essa aí é a fachada do Hotel El Mirador. E esse é nosso amigo José Luiz, que faz o boletim exclusivo.